15 bairros em Manaus passam por um monitoramento feito pela prefeitura nessa época de enchente. Famílias que moram em áreas de risco são cadastradas e devem receber auxílio. O nível do Rio Negro hoje chegou a 25 metros e 19 centímetros. E isso tem preocupado as autoridades da capital. A cheia deste ano pode chegar a 29 metros da cota de emergência. E agora a gente está iniciando essas atividades de operação cheia 2018, junto com as secretarias integradas, para que a gente possa entrar nessas áreas, verificar e identificar os moradores e continuar o monitoramento das residências. Caso encontre alguma situação de risco de desabamento, iremos tomar as providências imediatas. De acordo com os moradores, quando chove, aqui alaga, o Rio Negro subiu, entra na casa das pessoas. E muitos dos moradores têm que dar o jeitinho brasileiro ao caso da dona Maria de Nazaré. Que com toda a família, vai para o segundo andar da casa, para fugir da cheia. Suspende as coisas só para cima e depois baixa quando a água desce. É porque tem dois pisos na minha casa. É difícil, né? É, mas o que a gente pode fazer, né? No Educandos, zona sul da capital, no ano passado, pelo menos 678 famílias que moram próximos ao Rio Negro foram cadastradas pela Defesa Civil do município. São 15 bairros monitorados toda semana. Esse ano a gente acredita que possa até aumentar, não é? Mas a realidade é que nós estamos justamente ajustando isso, fazendo esse cadastro, para que a gente possa ter a certeza de quantas famílias nós vamos ter que atender aqui no bairro do Educandos. Um cadastro socioeconômico é feito caso seja necessário. Eles podem receber um auxílio aluguel no valor de 300 reais até o fim da cheia. Esta senhora espera não passar por sufoco este ano. Quando chove, fica horrível aqui, uma cachoeira danada. Entope-se esgoto, é horrível, entope tudo, aí fica aquela lagoa só. O monitoramento dos 15 bairros da cidade vai ser realizado até o dia 7 de maio deste ano. O Ascarino Varjão, que dava vida ao boneco peteleco, faleceu na noite deste domingo, aos 81 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca. Familiares e amigos prestaram homenagens ao artista. Prestando homenagens, amigos e familiares se despediram de Ascarino Varjão, o artista que deu vida ao boneco peteleco. Em 1957, foi o ano que o boneco foi criado, um personagem que virou referência cultural no Amazonas. Para mim, ele é um grande exemplo de uma pessoa que batalhou, que nunca desistiu. Imagina, ele sustentou mais de 10 filhos só com esse bonequinho, gente, a vida inteira. E esse boneco, como ele mesmo dizia, era o filho mais velho dele. O Ascarino morreu na noite de ontem. Segundo os familiares, ele já estava internado desde sexta-feira. O quadro de saúde piorou com a descoberta de um câncer no estômago. Tinha mais ou menos 2 a 3 anos que ele estava nessa de realização de exames, etc. E ninguém dava uma certeza para a gente do que era realmente. E na sexta-feira o quadro dele se agravou muito. No sábado foi para gravíssimo e no domingo ele veio a falecer. O artista foi vítima de uma parada cardíaca. O velório foi aberto ao público no Palácio Rio Negro. Ele foi uma referência, não só aqui em Manaus, como no Brasil e no mundo. E eu era fã dele condicional. Ficava na casa dele quase todo dia, final de semana, com as crianças lá. Entre as várias homenagens, um documentário sobre a vida do artista. Nele, Oscarino ressaltou a importância de Peteleco em sua trajetória profissional. O artista foi sepultado no... Oscarino e Peteleco vão deixar saudades há muitas gerações. Vai deixar saudades, né? No próximo bloco tem denúncia a policiais militares. Dizem que tiram dinheiro do próprio bolso para a manutenção das motocicletas da corporação. É o que você vê depois do intervalo.